Olá, boa tarde. O Jornal do Almoço já está em ritmo de contagem regressiva, porque agora faltam menos de 36 horas para 2018. Já fez os seus pedidos? Então vem fazer com a gente a partir de agora. Bom, então o ano está terminando, 2018 chegando. O que você espera para 2018 mesmo? Cara, eu espero que 2018 seja melhor que 2017. 2017 foi meio corrido o negócio aqui. E tu, o que você está esperando? Bom, eu já que 2018 é um número bom, 18 da juventude, eu quero muita paz, prosperidade para a galera e com certeza celebrar a vida. Pode crer, me diz uma coisa, o que tu acha que a galera está imaginando na rua? O que eles estão querendo para 2018 na rua? Nem imagino, vamos lá pegar para ver. Só se for agora. Demorou. É nóis no Triângulo da CisBrasil. Aqui é ligação entre Alvorada e Viamão. Também tem cachoeirinha e até o gravatão. Então, 2018 que seja bem melhor. Vamos ver o que eles pensam é isso aí. É só. Bora lá. Foi! Em 2018, com muita saúde, muita prosperidade. Mais paz aí para a nossa cidade, que tem esse conflito todos os dias. Um beijão para a minha família e que tudo mude. Que os políticos sejam mais justos com a humanidade, com o povo brasileiro. Saúde para nós todos, que o resto nós corremos atrás. Chegamos aonde? No Parcão. E aí? Vamos conferir o que a galera vai mandar aqui para 2018. É nóis. Desejo um ótimo, feliz ano novo para todo mundo. Muito próspero, bastante dinheiro. Trabalho, principalmente trabalho para o pessoal que está desempregado, não tem emprego. Boas vibrações e energia positiva para o pessoal. Que o ano seja bom para nós. Chegamos juntos, assim. Estamos no centro. Tchau! Seja um ano incrível para todos, um ano de paz. Mais justiça, mais igualdade. Menos polícia, menos maldade. Muita paz, muita alegria e muita felicidade. Estamos juntos! Espero que 2018 seja melhor que 2017, que 2017 foi um ano meio precário. Muitas vibrações positivas. Um feliz ano novo! 2017 se foi, não volta mais. Para 2018, desejamos muita paz. Olha, aqui no Jornal do Almoço, um dos nossos desejos é que 2018 seja um ano tão solidário quanto foi esse ano que está terminando. Sabe por quê, gente? É que a nossa campanha do Natal do Bem, em parceria com o Banco de Alimentos, já ultrapassou as 250 toneladas de alimentos doados. 250 toneladas. Sabe o que isso significa? Que muita gente vai ter um final de ano muito melhor, com comida na mesa, sem fome. E como o Natal do Bem só termina no dia 6 de janeiro, quando a gente vai desmontar aqui a nossa árvore, você ainda pode ajudar e ajudar ainda mais. E dá para fazer isso, sabe como? Até mesmo quando você curte a sua prainha. Então agora a gente vai lá para o Litoral Sul conversar com a Natália Kim, que está na Praia do Cassino. Boa tarde, Natália. Muita gente aí aproveitando a praia e também aproveitando para fazer o bem. Oi, Cris. Muito boa tarde. Sim, agora o sol deu as caras de vez. Tem muita gente por aqui. Hoje a gente está na beira da praia do Cassino, com uma ação muito especial. Nós saímos do estúdio e trouxemos o Natal do Bem aqui para pertinho do mar, pertinho dos nossos veranistas. Nós estamos... Tchau, tchau. Tchau, tchau.